E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e hoje eu vou reagir a mais um clipe de K-Pop. Bom, me foi pedido por vocês nos comentários aí para assistir um clipe de um grupo chamado Super Junior, o nome da música Mamacita. Então vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, seis, sete, sete, sete. Um, dois, três. Um, dois, três. Se inscreva no canal. 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 Não dá pra ver nada. Não dá pra enxergar nada com a franja ali. Pelo amor de Deus. Na minha classificação de K-pop. Se eu gostei ou não gostei. Eu gostei. E provavelmente eu vou baixar essa música. Enfim galerinha. Se você gostou desse vídeo. Dá um joinha aí embaixo. Se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. E aí, eu vou ajudar meu pequenos. E aí, eu vou ajudar meu pequeno exército a crescer. Quer sugerir algum vídeo pra poder assistir? Escreva aí embaixo nos comentários. E fala comigo no Twitter. Arroba Pernacet Brasil. Bom, galerinha. Essa foi a minha reação. A mamacita do grupo de K-pop Super Junior. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui! E aí, eu vou ajudar meu pequeno exército.